Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o uso do cartão de crédito. Cresce na crise e inadimplência dispara. Mês de março fechou com mais de 77% dos paulistanos tendo alguma dívida na modalidade pagamento. Que situação, mas é tudo é previsto, né? Foi previsto isso também, uma vez que está totalmente tudo fechado, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, fizeram dívidas, e como que vai pagar se não está recebendo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. Como eu falei, o ano passado, que no mês de agosto explodiria a inadimplência, dito, este ano não será diferente. As pessoas estão se endividando através de crédito, independente de qual seja a modalidade, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, e não estão trabalhando, fez dívida. A primeira coisa que vai ser feita é não pagar as instituições financeiras. Isso é fato, né? Vamos à nota, então. Desde março do ano passado, o Antônio Martinez Jr. trabalha como motorista de aplicativo. Ele conta que o movimento de passageiros está fraco, o que tem impactado as finanças. Por isso, Antônio tem recorrido cada vez mais ao cartão de crédito para fazer compras essenciais, como supermercado, farmácia, e acabou ficando inadimplente. A gente tenta negociar, né? Na negociação, a gente pode pagar um valor mínimo e tenta parcelar em mais vezes, ganhar tempo, a situação está muito complicada, só que isso tem um lado negativo, porque o cartão de crédito gera juros que são altos. O caso do Antônio não é isolado. Segundo uma pesquisa da Fecomércio de São Paulo, o mês de março fechou com mais de 77 dos paulistanos, tendo alguma dívida no cartão de crédito. Esse é o maior percentual desde junho de 2012. Gabriel Ferreira é CEO de uma empresa de soluções de pagamento e administração de cartão de crédito, que atende públicos da classe CDI. Para ele, a liberação é mais uma rodada do auxílio emergencial, pode ajudar muitas famílias a quitar dívidas. Acho que seria um cartão, a energia, uma água, pode auxiliar. Apesar de ter diminuído o valor, ainda assim daria para resolver pendência que tem em mãos. A recomendação dos especialistas é usar o cartão de crédito com cuidado, para não ficar inadimplente. Mas, se isso acontecer, a recomendação é tentar negociar a dívida com a bandeira do cartão de crédito. Bem, não é de hoje que eu trago para vocês informações referentes ao uso consciente do cartão de crédito. Por mais que vocês estão vendo aqui, o nosso canal ter esse nome chamado Cartões de Crédito Alta Renda, nosso canal é eclético, a gente atende todos os tipos de pessoas de baixa renda, média renda, alta renda também. E, aí no caso, aqui no canal eu sempre trago notícias e matérias levando em consideração que o uso consciente do cartão de crédito, principalmente em nossas lives diárias, que acontecem todos os dias, segunda a sexta-feira, às 19h30, onde eu falo para vocês, pessoal, você pode ter um cartão de crédito, você pode ter um cheque especial, você pode ter um empréstimo pessoal, mas saiba usar. Não é porque o cartão é seu, está nas suas mãos, que o crédito que está dentro dele é seu. O cheque especial está na sua conta, é do banco. E o empréstimo que aparece para você aí no aplicativo, também é da instituição financeira. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando a força que está essas fintechs, a força que está as instituições financeiras, disparando pop-ups, disparando SMS, mandando e-mail, fazendo ligações, oferecendo crédito para nós. Eu fiz um vídeo agora, do Mercado Pago, recentemente. Esse vídeo, eu explico que eles mandam SMS o tempo todo. Você tem um crédito disponível, você tem um cartão disponível, e essas pessoas que não conseguem administrar a sua vida financeira, logicamente que você vai entrar nesse maraso aí, total em endividamento. Eu não estou falando aqui que você não deve ter um cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo. Não, não é isso. Estou dizendo que, quando você usa uma linha de crédito, de uma instituição financeira, seja ela qual for, você não sabendo usar, você vai pagar juros. Eu fiz recentemente uma simulação de um empréstimo do Nubank, com taxa de R$6,49, se eu não me engano, e o vídeo vai para o ar dentro de alguns dias, e vocês poderão ver como que é feito o cálculo dos juros, onde a pessoa é induzida a fazer em 12 vezes, de cara, já aparece a parcela em 12 vezes, induzindo o cliente a fazer o empréstimo em 12 parcelas. Porque quanto mais preso eu ficar com a instituição, mais eu estou atrelado. Se eu entrar em um endividamento, eu vou renegociar e vou dar mais juros para eles ainda. Essa é a ideia da educação financeira, que essas fintechs e instituições financeiras vêm fazendo com seus clientes. Agora, crédito é bom? É muito bom. Desde que você saiba usar. Por que eu falei que crédito é bom? Se você consegue pegar um crédito com juros de 1% e consegue aplicar ganhando 3, 4, 5, é muito bom. Se você pega um cartão de crédito, com um cartão maravilhoso, que tem vários benefícios, você sabe usar os limites do cartão de crédito, e ganha com ele, ao invés de perder com ele, ganhar pontos, ganhar milhas, ganhar cashback, é muito bom. Desde que você saiba usar ele. Quando eu digo também, que você faz uma dívida, contrai uma dívida, sabendo que a situação não está legal, sabendo que as coisas vão fechar, você sabe muito bem que o mercado vai dar uma desaquecida, então não é momento para comprar um cartão de crédito. É momento de você ter o dinheirinho guardado para poder usar aquela sua economia que você deveria ter feito. E aí sim, você não entraria em inadimplência, nessa modalidade de dívidas, pessoas que não estão conseguindo pagar as suas contas. E logicamente, que devido a situação que aconteceu com a Covid-19, milhares de pessoas entrarão na dívida, e terão que renegociar. Então vocês vão ver que quando chegar agora os feirões, que vão acontecer dentro de alguns dias e meses, vocês vão ver a chuva que vai ser de pessoas querendo negociar, limpar o nome para sair dos órgãos de proteção ao crédito. E aí sim, saiu dos órgãos de proteção ao crédito, parou de fazer dívidas, se concentre, tente agora não entrar de novo em uma dívida e comece a guardar dinheiro, como eu sempre falo aqui no canal, para vocês saberem economizar. Tá certo? Saber economizar. Nem que seja para você guardar 30 reais, 10 reais, 20 reais por mês. Para quando acontecer uma coisa dessa, você ter onde tirar o dinheirinho para poder comprar a sua alimentação, os seus produtos de necessidades essenciais. Tá certo? Pessoal, tá aí para vocês então a informação sobre o cartão de crédito, tá sendo aqui na matéria um vilão, hein? O uso do cartão de crédito cresce na crise e a inadimplência dispara, né? Tá aí. Essa é a nota que nós pegamos aqui para vocês no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alta Renda e Legendas por Querida Criança de Alta Renda e Legendas por Querida Criança de Alta Renda